2021, que foi maior do que 2020. Hoje a tua função na empresa é... É fazer nada. Isso é pago pra não fazer nada. Muito bem remunerado, porque eu mereço. Você está no conselho hoje. Faz muito tempo que eu sou especialista nisso. Em fazer nada. Eu sempre acreditei nas pessoas. Gente, as pessoas são muito boas. Quando você ensina alguma coisa, as pessoas aprendem e começam a ter tanta habilidade que começam a fazer melhor que você. Exato, concordo. As pessoas ficam olhando todas as coisas que você faz. O time, essa puta equipe, essa puta performance. Está tudo organizado e tal. Eu já vi sua mulher trabalhando e você é café pequeno. Não, é verdade. Nos bastidores tem alguém fazendo. Mas aprendeu com quem? Então junto ou comigo. Mas agora já me supera. Isso aqui já faz melhor. Então deixa fazer. Sim. E aí, eu ensino pras pessoas tudo o que eu sei. Sem pôr carta na manga. Eu acredito nas pessoas. Nós precisamos voltar a acreditar nas pessoas. As pessoas, ah, mas eu não acredito. Aquele cara me decepcionou. Nunca mais. E nunca mais é muito tempo. Não julgue uma pessoa pela outra. E mesmo aquele que decepcionou, se ele te pedir, dá uma segunda chance. Se ele quiser de verdade melhorar, ele vai conseguir dar uma segunda chance. Eu acredito nas pessoas até que me prove o contrário. Quando eu prove o contrário, eu dou uma segunda chance. Basta que não insista no mesmo erro. E aí você vai montando o time. O meu time é muito melhor que eu. Quando se fala dessa coisa de figura pública, de fazer um monte de coisa que a gente faz, o Rafael tem um time que ele orienta. A Malene está sempre caminhando junto com ele. E eles fazem tudo melhor que eu. Eu não faço o que você faz. Eu não faço. Eu venho aqui e falo. Você viu que você estava apontando para o Rafael? Eu vou te cobrar o livro. É ele? É. Conta um pouco do teu time. Como é que é? Quem são? O que eles fazem? Como é que é dividido isso? Olha, na empresa, nós temos empresas. Nós temos quatro empresas que envolvem quatro ou cinco empresas que têm a ver com a empresa de reciclagem automativa. Tá. Que começa aqui, que é... Tem a JR. JR e outras empresas que têm a ver com a JR. A JR é a... É a mãe que tem filhos. Tem os filhos. Que faz coisas parecidas. Tá. O Arthur tem empresa própria, mas que indiretamente está ligado, tem um laçozinho com a JR por causa da atividade dele. Então a gente acaba fazendo muito negócio juntos. Tá. Mas a empresa é dele. E com outros sócios que não somos nós. O Guilherme também tem as empresas dele, que inclusive mexe com esporte, te mexe com fórmula truck, com corrida, com futebol. E ele é CEO da JR Diesel. Tá. E na IMA, tem o Rafael que está aqui, que tem a IMA, que nós somos acionistas da IMA. Tá bom. Mas a empresa, quem toca a IMA, é o Rafael com um time de 16 pessoas. Tá. Então, ali eles fazem tudo. Eu sou só um produto da agência. É uma agência de marketing. É uma agência de marketing digital. Tá bom. Fazem um monte de coisa e tudo. Eu faço mexendo para uma meia dúzia de empresa. Eu faço palestra, faço mentoria, faço efeitos. Faz um monte de coisa. Mas eles fazem. Eu só... Entrega. É. Eu só apareço lá e falo. Eu entrego, sei lá. Eu faço o que eu estou fazendo aqui, tá? Não faço nada. É porque eu, quando convidei, eu convidei, eu mandei mensagem para o Rafa. Isso. Tudo eles combinam com o Rafa. Porque se eu mandasse para você, você ia falar, Ô, Joel, meu amigo! Que saudade, família! Que coisa maravilhosa! Fala com o Rafa! Eu vou direto no Rafa. Cara, quando você tenta fazer tudo, você faz tudo mais ou menos. Então, eu preferi não tentar nada. Eu sou muito bom nisso. Quando você tenta fazer tudo, você faz mais ou menos. Como eu não faço nada, eu estou fazendo pós-graduação. Eu estou fazendo pós. Eu estou ficando muito bom nisso. Porque assim, cara, nós somos igualmente inteligentes. Qualquer coisa que você faça, outro vai fazer. Deixa o outro fazer. Não dá para fazer o que você faz a nível de energia. Quando você vai para a frente de uma tela, ou você pega o microfone, você olha no olho do cara para dar uma instrução, orientação, ou preparar a cabeça do cara para a performance dele, porque você não é orientador físico. Você orienta o cara, muda o cara aqui. Quando você, Joel, senta na frente de um cara, isso tem que ser você. Porque isso é coisa da energia. Isso aqui não tem como você terceirizar. Mas o resto tem tanta coisa que você precisaria fazer que tem gente que faz melhor com você, como a sua esposa faz. Então, cara, deixa eles fazerem. Seu time é sensacional porque você passou. Mas agora, se você tentar fazer o que eles fazem, você não vai fazer com a eficiência deles. Certo. Então, deixa o time fazer. E eu fui fazendo isso com todo mundo, inclusive com meus filhos. Então, meus filhos são muito melhores do que eu que faço. O Guilherme, que é senhor da JRG, ele me dá um banho. Mas tem uma coisa que ele... Onde é que ele para? Na vivência. Na hora que eu vou orientar ele em alguma coisa, independente da... Se eu estiver falando da empresa que está no meu, CNPJ, ou no deles. Não faz diferença. A família. Aí, de novo, vem família. Aí, nessa hora, é pai. Eu dou orientação. Quando nós discutimos tecnicamente, a nível administrativo, financeiro, nós discutimos negócio. Quando eu entendo que ele não entendeu aquilo como negócio, mas que onde ele está tentando passar, eu já passei, e eu não concordo, aí eu viro a chavinha e viro o pai. Como negócio, ele pode debater. Como pai, ele pode ouvir. E eu digo para ele, papai não quer. Esse diálogo não tem papo desde dois anos de idade. Quando o papai diz que o papai não quer, papai não quer. Não é o valor do patrimônio, é o valor da família, o valor da nossa relação, o valor do carinho, do respeito. Isso, eu não sei nem como é que seria, porque ninguém nunca tentou quebrar, tá? Eles até riem. Quando eu... Está numa mesa cheia de gente, com estrangeiro, com tudo, e eu não consegui. Pai, mas vê aí o contrato na mesa. Não, papai não quer, filho. Eles começam a rir, porque eles entendem o seguinte, olha como é que ele acaba o diálogo, tipo assim, fecha a conta, e passa a régua. É sorrindo, tá? Eles já entenderam que o papai não quer, não é debatível. E não pode ir embora sem dar um beijinho. Não, tem que dar beijinho. Porque é o seguinte, isso tem que ser maior do que os negócios. Muito bom. Cara, você se relaciona com seus filhos desde pequenininhos, imagina você com o João. Lá na frente, ele é o cara da performance que conseguiu ser... Que foda-se, qual que é a diferença? Sim, nenhuma. É o seu filho. É a paixão da sua vida. Você dá a vida pelo cara. E o cara agora teve uma discussãozinha, teve um desentendimento. Se custa x, y, z. Ah, custa... Mas eu tô falando de um milhão. É só isso que você vale? É só isso que vale essa relação? Vocês não vão dar beijo pra ir embora? Então, esse cuidado é importante quando eu falo muito de família, pras pessoas não deixar que o patrimônio fique maior do que as pessoas. Porque assim, as pessoas vão ganhando patrimônio e a hora que ele menos espera, ele começa a medir as atitudes dele baseadas no patrimônio. Não bem. Foi você que ganhou. Quando você começar a fazer essa conta e começar a comparar aquilo que você construiu, significa que você tem preço. Então, significa que você vale